Ele está muito bem, ele está arremessando sempre a mais do que o treinador dele solicita. A intensidade, muitas vezes, quando a intensidade aumenta, ele não consegue, na primeira sessão de treino, chegar naquela intensidade, mas na próxima ele já chega. Ele está aqui buscando o sonho dele, que na verdade não é mais sonho dele, é sonho nosso também. Quando eu conheci o Dr. André Guerreiro, principalmente no Panamericano, a gente teve um contato mais próximo, ele disse, não, vem conhecer Pelotas, vem conhecer Pelotas, vem conhecer Pelotas. Quando ele pegou o avião em Porto Alegre, eu disse, procura pegar do lado esquerdo da aeronave, que tu vai curtir o visual de toda a Lagoa dos Pátios, que é a maior lagoa do mundo. Ele brincou, ele falou, ó, senta na janela do avião e vem curtindo a paisagem. Você vai ver a maior lagoa do mundo, né, a Lagoa dos Pátios. Ele disse, ele é o meu quintal de casa, brincando. Ele falou, é a Praia do Laranjal, nós temos aqui próximo a Praia do Cassino, que é a maior praia em extensão do mundo. E pra mim me chamou muita atenção, eu falei, sério que tem tudo isso? Aí a gente veio curtindo, quando chegamos, a minha esposa, ela é nascida e criada em São Paulo, ela chegou, nossa, que cidade bonita, amor. Gostei de Pelotas. Na realidade, quando ele veio, a gente previamente montou todo um esquema pra receber ele. Com o fisioterapeuta Ederson da clínica, com Jefferson, com o pessoal do hotel, com o pessoal da alimentação, né, com o pessoal que pudesse dar um suporte pra ele, se ele precisasse de alguma coisa. Recebemos o contato do Darlan, como é um militar, sargento da Força Aérea Brasileira, não tivemos dúvida, né, em prestar o apoio, cedendo a área para os treinamentos dele, visando aí a busca da conquista olímpica. Quando nós soubemos, o André nos comunicou que ele viria, teve todo um por trás desse estudo, né. Teve uma preparação, um estudo de movimento, do gesto desportivo dele, a parte biomecânica, saber qual musculatura que a gente precisava trabalhar. Um atleta de alto nível, ele leva o corpo na excelência, né. É performance pura. pesos, atividades que um ser humano normal não consegue realizar. Então a gente tem que tratar ele não como uma pessoa normal, como uma pessoa que exige o corpo de uma forma absurda. O treinador tem passado treinos para ele, o treinador dele é cubano, o professor Justo Navarro já treinou diversos campeões, então é o treinador dele. E ele vem avançando cada vez mais nos treinamentos para chegar o melhor possível nos Jogos Olímpicos. Eu te dizer que eu tenho uma vida fora do esporte, eu não tenho. Eu levanto, estou pensando em treino, vou tomar café, estou pensando em treino. Vou treino, quando eu vou para casa, já vou pensando que eu tenho que descansar, almoçar rapidinho, para poder descansar, para voltar a treinar. Então a gente tem que se abdicar muito da família, precisa se abdicar de tudo, de festa, de amigo, de um churrasco no final de semana, tem que se abdicar de muita coisa que você não ir conhecer, ir passear, porque na segunda-feira o bicho pega no treino. Porque um dia perdido de treino com um atleta de alto nível, é um centímetro a menos que ele vai lançar a bola no arremesso. Então a gente tem que estar trabalhando da mesma forma do que ele, sempre trabalhando a excelência. você chega em uma competição e eu não estou lá para competir contra ninguém. Eu estou lá para competir contra eu mesmo, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que cumprir o meu, eu tenho que correr atrás do meu. Mas por trás da gente, você tem treinador, você tem companheiro de treino, você tem fisioterapeuta, você tem médico, você tem massoterapeuta, você tem psicólogo, você tem nutricionista, você tem toda uma equipe da confederação, você tem toda a equipe do comitê olímpico por trás. Então não é só você, é uma equipe muito grande que ninguém vê, mas são fundamentais nessa parte do trabalho. É aquela coisa, é um sonho, coisas pequenas a gente costuma não gostar de acordar cedo para fazer. Os grandes a gente nem dorme, então muitas vezes, muitas reuniões, minha, do Edson, do Andé, até a tarde na noite, programando, vendo como nós iríamos fazer esse processo todo, que é para ele chegar o melhor possível na Olimpíada, agora em julho. Porque a gente começa a entender a história, onde a gente entende a história dele, mais a gente admira ainda, porque para chegar onde ele chegou, com baixo investimento que existe no país, esses caras são super heróis, cara, e a gente tem que aproveitar cada segundo que a gente está no lado. E aí Oke! Que 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 que! Que quei que! Tchau.